e aí turminha belezinha bom bora lá que eu vou tentar ser super rápido hoje porque o meu computador você sabe né é muito antigo e ele é super lente o então eu vou tentar falar o mínimo possível para compensar isso daí que tal colocar relógios com as horas de várias cidades espalhadas pelo mundo na tela do seu computador com windows 10 olha para pensar se você trabalha e precisa saber como é que está a hora em diversos países isso é muito bacana porque é um clique do mouse você vai ficar sabendo isso como configurar o campo de pesquisa aqui ao lado do botão iniciar você vai procurar por alarmes e relógio e aí a hora que ele parar de travar né você toca aqui na opção alarmes e relógio e no menu superior você toca em relógio ele vai te mostrar o mapa mundo já com a hora da localidade onde você está para incluir uma cidade você toca aqui embaixo nesse maizinho e digita lá em cima a cidade que você quer por exemplo vancouver bom isso serve pra qualquer cidade até inclusive dentro do brasil tá vou mostrar aqui vou colocar eu estou em são paulo eu vou colocar belo horizonte bom agora o que eu tenho que fazer eu tenho que selecionar esses relógios de que forma aqui ao lado do botão mais eu toco para poder selecionar esses meus relógios marquei marquei ok e agora eu quero incluí os aí que é o pulo do gato eu quero incluí-los no meu o meu iniciar que eu faço botão direito do mouse aqui e eu vou tocar em fixar em iniciar digo que sim a mesma coisa com belo horizonte aqui fixar iniciar eu digo que sim maravilha e agora onde estão os meus relógios no bloco iniciar que o acesso de que forma apenas clicando aqui no botão iniciar e aí você vai ver olha aqui o vancouver e belo horizonte vancouver 9 47 é belo horizonte 1447 eu poderia ter colocado por exemplo o final uma hora dessa em ok não acho que deve ser umas quase três horas da manhã e já é quarta-feira então bem bacana você pode limpar esse monte de porcariado que tem aqui e colocar as dezenas de relógios que você precisa pra poder trabalhar espero que você tenha gostado da dica se gostou comenta embaixo também se não gostou comenta embaixo também deixe seu joinha deixe seus likes não me conhecia eu sou o ricardo marques clique em baixo no botãozinho vermelho inscrever se ativa todas as opções do sininho e olha ajuda manda um e mail lá pra pra del ou entra na rede social deles fala tem um canal muito bacana canal do ricardinho net ele fala sobre tecnologia tadinho ele tem um computador del que já tem mais de dez anos é muito bom mas ele está precisando de um computador novo para poder fazer uns tutoriais bem bacanas eu faço uma parceria com eles valeu foi embora mas deixo você aqui na tela com mais três dicas de vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar no seu dia a dia super abraço e até a próxima e aí